Que menina simpática, me olhou de canto quando eu brotei na área Foi no bailão da serra que lá se destaca Te jojo na facoa, na coxa importada, veio preparada Torra na língua, amor, parecendo com a boquinha moçava Me faz esse favor, com que a noite eu vou te deixar alugar Torra na língua, amor, parecendo com a boquinha moçava Me faz esse favor, com que a noite eu vou te deixar alugar Tá na vinha que vem toda produzida aqui pro bíblio Tá na língua, amor, parecendo com a boquinha moçava Eita, vamos entrar nos bailes, só modelão Tá na língua, amor, parecendo com a boquinha moçava Torra na língua, amor, parecendo com a boquinha moçava Me faz esse favor, com que a noite eu vou te deixar alugar Torra na língua, amor, parecendo com a boquinha moçava Me faz esse favor, com que a noite eu vou te deixar alugar Faz um, 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 faz um Eu sou mais o Vitor Vitor era meu nome de nerd pai Agora eu sou o Cordão do PC caralho Já te falei Aé Aé Só mete os consumidor da putaria DJ lula de bola É boa Toda o raio da língua